Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida De tudo Ao meu amor serei atento antes E com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim E assim quando mais tarde me procure A desventura desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida E assim